Fala família MPP, tudo bem? Está sofrendo para aprender raciocínio lógico para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Olha aí na telinha. Raciocínio lógico para a Polícia Civil do Distrito Federal. Os assuntos mais cobrados no SESP. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a trocar uma ideia, baixe o material da aula. A primeira coisa que você vai fazer, em algum lugar aqui embaixo. Baixe o material da aula. É um linkzinho que tem aqui. O material. Você vai baixar o material da aula. E caso você não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Ativando as notificações, o que vai acontecer? Sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Beleza? Então, é muito simples. Vai ter um botãozinho vermelho. Inscreva-se. Você vai clicar. Aí depois você clica no sininho. Aí, pessoal. Tudo lindo. Sempre que rolar um vídeo, automaticamente vai chegar para você. Legal? Agora, vamos ao nosso combustível. Olha que depoimento bacana do Rafael Franca. Fresquinho. Concurso da PM Bahia. Concurso bem recente. Olá, professores. Fiz a prova de raciocínio lógico da PM Bahia. Apenas com o conteúdo que os senhores passaram. Consegui obter uma excelente pontuação, errando apenas uma alternativa, dentre oito questões. Utilizei apenas a metodologia dos senhores. Confiei e, graças a Deus, deu certo. Ainda não saiu a lista dos aprovados. Porém, gostei muito do meu desempenho. Pela primeira vez, consegui obter uma boa nota em matemática. Obrigado, professores Rafael Franca. Então, pessoal, esses relatos que nós recebemos aqui diariamente mostram que estamos no caminho certo. Basta seguir o método. Olha o que ele falou no depoimento. Ele confiou na metodologia, na forma que nós ensinamos o método MPP, do nosso sistema de aprendizagem. Ele apenas aplicou, ele seguiu, ele acreditou, ele confiou. E olha aí o resultado. Ele errou uma questão na prova. E isso pode acontecer com você, pessoal? Com certeza. Basta você seguir o método e tomar uma atitude. E essa atitude, pessoal, vai ser tomada agora. Vamos lá? Caneta e papel na mão, para cima do Sebrasp, para cima do SESP-NB. Vamos juntos até o fim. Então, pessoal, caneta e papel na mão e se embora. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Você que está chateado, que ainda está com 2019 na cabeça, mudança. Se embora. Passado não tem como a gente mudar. Agora é daqui para frente. Vamos juntos até o fim. Bora o choro e vamos lá. Por quê, pessoal? O fracasso, ele não é o oposto do sucesso. O fracasso é uma das etapas do sucesso. Você tem que aprender com os seus erros. Você não pode cometer novamente o mesmo erro que você cometeu em 2019. Aí, realmente, não é legal. Você tem que aprender a analisar que você foi o culpado, respirar, parar de apontar para os outros, parar de reclamar, aquele aluno reclamão, e, cara, vamos embora. Caneta e papel na mão. E sim, bora aí. Porque, pessoal, vida que segue. Beleza? Então, vamos lá. Simbora. Dá início a nossa aulinha. Vamos lá. Primeira questãozinha de equivalência lógica. A equivalência lógica da condicional. Vamos lá. Olha o que diz a questão. Simbora. Caneta e papel na mão e vamos embora. A proposição. Se x é um número par, então y é um número primo. É equivalente à proposição se y não é um número par. Perdão. Se y não é um número primo, então x não é um número par, vamos lá, pessoal. Vamos trocar uma ideia. Inicialmente, vamos aprender a responder um item numa prova do SESP. Primeiro vamos entender como é que funciona isso. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro passo é o seguinte. Vamos analisar o item. Se ao analisarmos o item a resposta for sim é um julgamento. Se ao analisarmos o item a resposta for sim significa para o SESP que o item está certo. O item está correto. Agora, se ao analisarmos o item a resposta for não significa para o SESP que o item está errado. Beleza? Agora, vamos lá. Vou fazer agora aqui um resuminho teórico da equivalência da condicional. Como é que funciona isso, Marcão? É muito simples. A ideia é a seguinte, pessoal. O aluno tem que entender uma coisa. Falou em equivalência da condicional, o que tem que estar na cabeça do aluno? O que o guerreiro tem que pensar? Seguinte. Uma frase, uma proposição, ela tem o poder de se transformar em duas. Então, uma frase, resumindo a história, uma proposição, ela tem o poder de se transformar em duas. A primeira regrinha de equivalência, vamos chamar de equivalência 1. É a famosa contrapositiva. Ela tem o nomezinho de batismo. Contrapositivo. Então, a primeira regrinha de equivalência, a equivalência 1, ela é chamada de contrapositiva. Como é que funciona essa regra? Vamos lá. É muito simples. Repete o C, então, na frase. Repete o C, então, na frase. Depois, repete o C, então, na frase. Depois, nega tudo e inverte. Legal? Simples assim. Então, a primeira regrinha de equivalência, chamada de contrapositiva. O que diz a regrinha? Nega tudo. Nega, nega. Nega tudo. Ó. Inverte. Então, negando e invertendo, como ficaria, pessoal, a estrutura lógica? Se não B, então não A. Aí, eu vou colocar aqui do lado a regrinha. Tudo bonitinho para você. Então, primeira regra de equivalência. Mantenha o C, então, na frase. Nega tudo. E depois faz o quê, pessoal? Inverte. Simples assim. Nega tudo. E depois o quê? Inverte. Aí, pessoal, vamos lá. O que eu falei para você. Uma frase, ela se transforma o quê? Em duas. Então, tem a equivalência 1 e tem a equivalência 2. São duas regrinhas de equivalência. Então, como é que ficaria a equivalência 2, pessoal? A equivalência 2, patenteamos aqui no Matemática para Passar, como a regrinha do Neymar. Como é que funciona a regrinha do Neymar? Muito simples. Você vai trocar o C, então, pelo OU. Você vai trocar o C, então, pelo OU. E depois você vai colocar o Neymar para jogar. Marcão, como assim? Como eu vou colocar o Neymar para jogar? Você vai negar a primeira parte. Você vai negar a primeira parte. E depois você vai manter a segunda. Simples assim. Negando a primeira parte. A primeira parte é o A. Negando, vai ficar a negação de A. Ou, né, mantém a segunda parte. Aí você vai repetir. No caso aqui, você vai repetir o B. Então, a equivalência 2 seria não A ou B. Escrevendo aqui a regrinha para você. Tudo bonitinho. É a regrinha do Neymar. Negar a primeira. Ou, mantém a segunda. Legal. Deixa eu olhar aqui. Se cortou, não cortou. Beleza. Melhor ainda. Agora, pessoal, que já sabemos a regra, vamos analisar o item. Como na questão ele usou o C, então, com certeza ele usou a primeira regra de equivalência, que é a contrapositiva. Aí vamos verificar se ele usou de forma correta. Para ser equivalente, vai repetindo isso na sua casa. É o mantra. Isso vai entrando na sua cabeça. Para ser equivalente, ele tem que negar e inverter. Vamos verificar para ver se ele fez isso? Vamos lá. Agora está valendo. Vamos responder o item. A proposição CX é um número par, então Y é um número ímpar, é equivalente... Olha a palavra mágica. É equivalente... A proposição CY não é um número primo, então X não é um número par? Sim. Por que, pessoal? Sim. Por que esse item está certo? Porque ele aplicou a regra corretamente. Ele negou... Ele negou... E depois o quê? Inverteu. Então, se ele negou... Nega tudo, negou tudo e inverteu. Se ele fez isso corretamente, o item está certo. Beleza? Primeira questãozinha foi para a conta, foi passo a passo. Por quê? Você tem que se acostumar com o CESP e o INB. Agora não é múltipla escolha, agora é certo ou errado. A primeira foi para a conta. Simbora. Vamos lá. Deixa eu sair daqui agora, que eu estou cortando ali a questão. E vamos lá. Próxima questão é de argumentação lógica. Considere a sequência de proposições. Aí sabemos aqui que temos a primeira, a segunda e a terceira. Aí vem o item. O que ele está falando aqui no item? Nesse caso, essa sequência constitui uma argumentação válida? Por quê? Se as proposições 1 e 2 são verdadeiras, então, a proposição 3 também é verdadeira, aí a gente vai ter que tirar a prova real. Vamos aqui tirar a prova real. A gente tem que analisar isso daí. Então, pessoal, o primeiro passo é separar a premissa da conclusão. A última frase é sempre a conclusão. Então, temos aqui as premissas, seriam as proposições 1 e 2. E a última, como eu falei, é sempre a conclusão. Aí, qual é o esquema, pessoal? Vamos lá. Qual é o esqueminha? Está cortando um pouquinho ali. Opa, está cortando um pouquinho ali, mas dá para você visualizar. Sim ou não? Dá para você visualizar. Então, as duas primeiras seriam as premissas e a última seria a conclusão. Qual é a jogada agora, pessoal? Vamos lá. Caneta e papel na mão. Se a verdade das premissas garantir a verdade da conclusão, o argumento é válido. Agora, se a verdade gerar uma dúvida ou uma conclusão falsa, o argumento não é válido. Beleza? Então, a ideia é essa. A verdade garantiu a verdade? Tudo lindo. O argumento é válido. Agora, se a verdade gerar uma dúvida, um resultado duvidoso ou um resultado falso, o argumento não é válido. Nesse caso, pessoal, vamos utilizar o método das premissas verdadeiras. Então, eu parto aqui inicialmente, a gente parte sempre do princípio, que todas as premissas são verdadeiras. Então, estou partindo aqui desse princípio. Aí, vamos lá. Olha a premissa 2, a proposição 2. Nicole não é considerada uma ótima atriz. Isso é verdadeiro. Então, Nicole é considerada uma ótima atriz? É falso. Por quê? É o contrário. Se é o contrário, é falso. Beleza. Só que aqui, pessoal, deixa eu até mudar de cor, agora, estamos na condicional. É o C, então. Estamos numa condicional. Então, pessoal, se a primeira for verdadeira, isso é válido para qualquer condicional. C, então. se a primeira parte é verdadeira, isso já garante que o resultado é verdadeiro, independente da segunda parte. Ou seja, a segunda parte é duvidosa. Ela pode ser verdadeira ou falsa. Se a primeira parte de uma condicional for falsa, isso já garante que a condicional é verdadeira, independente da segunda parte. Ou seja, Nicole ganhará o prêmio de melhor atriz, pode ser verdadeiro ou falso. Ou seja, é duvidoso. Então, se a primeira parte é falsa, já garante que o resultado é verdadeiro. Estou repetindo aqui para você. Em outras palavras, se a primeira parte é falsa, já garante que o resultado é verdadeiro. Em outras palavras, a segunda parte é duvidosa. tanto faz, pode ser verdadeira ou falsa. Então, pessoal, fiz a análise aqui do meu argumento. Agora, vamos analisar a conclusão. Por quê? A conclusão, o resultado, é uma consequência das premissas. Então, vamos lá. O que ele está falando aqui na conclusão? Portanto, pode-se concluir que Nicole não ganhará o prêmio de melhor atriz do ano? Pessoal, essa proposição, ela é duvidosa. Por quê? Se Nicole ganhará o prêmio, é duvidoso, Nicole não ganhará o prêmio, também será duvidosa. Então, pessoal, pergunto aos senhores, a verdade garantiu a verdade? Não. A verdade gerou uma dúvida. Se gerou uma dúvida, o argumento não é válido. Beleza? Se o resultado foi duvidoso, o argumento não é válido. Agora, vamos julgar o item. Nesse caso, essa sequência constitui uma argumentação válida? Não. Se a resposta for não, pessoal, o item está o quê? Errado. Beleza? Essa questãozinha foi para a conta. passamos agora para a próxima questão. Vamos lá. Próxima questão, pessoal, deixa eu até voltar aqui para o pagode, que agora a gente tem espaço aí de sobra. A próxima questão, deixa eu voltar para o amarelo, eu tenho um toque, é de negação. Só que agora é a negação dos símbolos. cuidados. Muito, muito, mas muito mesmo. Eu peço muito cuidado. Por quê? O aluno, ele erra essa questão quando cai na prova de bobeira, porque ele não sabe, ele não interpreta corretamente a questão. Então, vamos lá. A negação da proposição 2 mais 5 igual a 9 é a proposição 2 mais 5 igual a 7? Pessoal, resumindo a história, ele está perguntando aqui para a gente a negação do igual. Aí, temos que respeitar uma regrinha. Anota aí, pessoal. Na verdade, eu vou te passar aqui não só a negação do igual, perdão. Vou te passar também a negação do maior, do maior ou igual. Vou te passar aqui, vou te dar o bisu, vou te dar o caminho das pedras. Então, anota aí essas regrinhas. negação de A igual a B vai ser A diferente de B. E a recíproca é verdadeira, a negação do diferente é igual. Ou seja, você não mexe na estrutura da frase, você só vai trocar o igual pelo diferente. Beleza? A maior que B. Negação de A maior que B. Vai ser A menor ou igual a B. E a recíproca é verdadeira. A negação do menor ou igual é o maior. Então, você só vai mexer ali no símbolo. E a negação de A menor que B vai ser A maior ou igual a B. E a recíproca é verdadeira. A negação do maior ou igual é o menor. Agora, ficou fácil, pessoal. Vamos lá. Vamos ver se você entendeu a questão. Coloque aí no bate-papo para mim. Esse item está certo ou está errado? Vou te dar alguns segundinhos aí. A negação da proposição 2 mais 5 igual a 9 é 2 mais 5 igual a 7? Coloca aí no bate-papo para mim. Vamos ver se você está entendendo o que eu estou passando aqui para vocês. E aí, pessoal? Está certo ou está errado? A negação de 2 mais 5 igual a 9 é 2 mais 5 igual a 7? Não. Se a resposta for não, o item está errado. Como é que ficaria a forma correta da negação? 2 mais 5 igual a 9? Seria 2 mais 5 diferente de 9. Ele não está pedindo aí para você fazer a conta. Não é essa a pergunta do problema. Ele está pedindo a negação do igual e a negação do igual é o diferente. Beleza? Então, não vou trocar ideia. Tira os porquês da tua cabeça. É o inimigo agindo na tua prova. Você está se questionando aí. Cara, aceita, por favor, pelo amor de Deus. É para o seu bem. Ah, Marcão, por que isso? Porque Deus quis. Aceita uma regrinha que vai salvar a sua vida na hora da prova. O SESP é uma provinha chata, é uma provinha que você tem que tomar certos cuidados. Então, cara, anota isso aí e para de ficar questionando e para de trocar ideia. Beleza? É uma regrinha. Pronto. E é isso aí. Legal? Então, simbora para a próxima questão. Vamos lá. Considere as seguintes proposições. Aí temos aqui, o E, o O e o O. Nesse caso, é correto afirmar que apenas uma dessas proposições é falsa? Aí a gente tem que analisar. Vamos analisar o item. 3 mais 3 é igual a 6? Verdadeiro. 4 vezes 2 é igual a 8? Verdadeiro. O que diz a tabuada do O? O que diz a tabuada do O? Pessoal? Tudo o V dá V. Então, a proposição A é verdadeira. Proposição B. 3 mais 1 igual a 6? Isso é falso. O O? 5 vezes 3 igual a 15? Isso é verdadeiro. O que diz é a tabuada do O? O O? Tudo o F dá F. Caso contrário dá V. Então, essa proposição é verdadeira. Por quê? Só dá falso se tudo for falso. E a letra C, a proposição C, perdão, é o O na jogada de novo. É isso? Tudo o F dá F. Aí eu vou analisar. 4 menos 2 igual a 2? Verdadeiro. 6 dividido por 3 igual a 4? Falso. Verdadeiro com falso vai dar verdadeiro. Então, pessoal, deu tudo verdadeiro. Vamos analisar o item? Nesse caso, é correto afirmar que apenas uma dessas proposições é falsa? Não. Se a resposta for não, o item está errado. Beleza? E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, eu não acredito. É isso aí, pessoal. Mas não vai embora, não. Vamos trocar uma ideia. Precisamos conversar. Conversando, a gente se entende. Não é isso? Primeira coisa, pessoal, se você gostou dessa aula, se essa aula foi, de alguma forma, importante para você, pedimos uma coisa. dá o seu gostei e no final da aula coloque aí o seu comentário. Queremos aí sugestões para os assuntos das próximas aulas. Pô, Marcão, coloca mais questões de argumento, mais questões de equivalência, de tabela à verdade. Pô, Marcão, aula de matemática. A aula de matemática é às 10h15. Hoje vai rolar, é dobradinha. Então, é sempre assim. Uma aula de raciocínio lógico e uma aula de matemática. Sempre nessa dobradinha. na verdade, hoje eu acho que é o contrário, porque o vídeo está gravado. Eu acho que a minha aula é às 10h15, mas geralmente é assim. Uma aula às 8h15 e a outra aula às 10h15. Então, pessoal, pedimos isso. Dá o seu gostei e deixe aí os seus comentários, com sugestões, com elogios, ou até mesmo, eu falo sempre para o aluno, críticas construtivas, sem agressividade. Por quê? Porque, pessoal, conversando, a gente se entende. Agora, você que está se preparando para esse concurso da Polícia Civil, já vendemos vários cursos, cara, essa é uma grande oportunidade. Por quê? O nosso curso, ele é bem tranquilo, onde colocamos, a gente sempre junta a teoria com a aplicação dos exercícios, não fica só naquele blá, 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 aquela coisa chata. Então, o nosso curso teórico, ele já tem bastante exercícios e, além disso, do curso teórico, esse curso está com dois bônus. Você vai ter lá o curso teórico de matemática, vai ter o curso teórico de raciocínio lógico e você ainda vai ter direito aí, gratuitamente, a dois bônus. Quer saber mais informações? clica aqui embaixo no link do curso. Clicando no link, você vai cair na página de venda do curso e lá você terá, você vai ter acesso a todas as informações. E no final, vai ter o valor do seu investimento, que eu garanto, mensalmente, mensalmente falando, que o seu investimento dá menos que uma pizza do final de semana. Beleza? Legal? Então, vá lá e dá uma olhadinha. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais ou através do nosso WhatsApp, que também está aqui na descrição do vídeo. Beleza? E agora, vamos lá, vamos à nossa mensagem. O sucesso não consiste em não errar, mas em não cometer os mesmos equívocos mais de uma vez. Então, pessoal, o fracasso, eu até falei isso no início, o fracasso é mais uma etapa do sucesso, porque nós aprendemos. O cara, quando é inteligente, ele, ao invés de ficar reclamando, jogando a culpa no mundo, encontrando culpados para as suas derrotas, o sábio, o cara inteligente, o cara, ele vai parar e vai raciocinar. Caramba, é a terceira vez que acontece isso comigo. Pô, não é possível, cara. Será que isso aí é culpa de A, B ou C ou é a culpa única e exclusivamente minha? Pô, peraí, aonde eu estou errando? Caramba, eu saí muito, ou eu fui para a balada, ou eu caí nessas conversas fiadas desses falsos amigos, ou eu não me dediquei. Cara, se você for procurar, você vai encontrar o erro. E encontrou o erro, né? Exterminou ali, zerou esse erro, aí, cara, é daqui para frente. É fazer o feijão com arroz, é seguir ali a rotina, que no final vai dar tudo certo. Legal? Estamos juntos. E matemática é o quê, pessoal? Para passar. Uma boa noite a todos e um forte abraço. Valeu.